Já chegou no outro módulo, né? É assim que eu gosto, animação, aula atrás da outra. Eu também fico assim no curso de área de aula. Eu não faço isso nem com Netflix, mas curso é o maratona mesmo. Então, vamos descobrir hoje como é que entende um pouco mais esses coeficientes. O que é coeficiente? Coeficiente é um fator multiplicativo, né? E aqui na SINAP ele mostra a quantidade representativa de um serviço, de um insumo, para que aquele serviço aconteça. O coeficiente é um fator proporcional, né? É uma taxa, é um valor como se fosse um percentual já dividido por 100. Por exemplo, se eu tenho uma unidade de alguma coisa e eu vou utilizar 100% dela para o insumo de alguma composição, eu vou ter um coeficiente 1, ou seja, vou estar utilizando 100% dela. Se eu estiver utilizando 50% de tal insumo para aquela composição, eu vou ter um coeficiente de 0,5, ou seja, é uma taxa aí proporcional, tá? É um fator multiplicativo e uma taxa proporcional. Eu vou buscar um exemplo aqui de alvenaria, que eu acho que é mais tranquilo da gente entender. Ah, uma dica, gente. Quando você vai pesquisar alguma coisa na SINAP, vem aqui em localizar e selecionar. Clica em localizar. Muita gente fala, ah, mas eu escrevo e não aparece o que eu estou procurando. Se atenta para ver se você está escrevendo corretamente. Outra dica da SINAP aqui é que muitos insumos e composições não estão escritos com acento, cedilha, tio. Então você se atente bem à hora de escrever. Por exemplo, se você vai pesquisar por aço, com cedilha, e não encontra, procura por acento, entendeu? Eu vou pesquisar aqui alvenaria. Alvenaria de tijolo. Não vou colocar cerâmica, não sei se eu vou achar com acento ou sem acento. Olha, já achei aqui a coluna C, ou seja, só o tipo de serviço, né? Aqui na coluna G a gente já acha o código da alvenaria. A alvenaria de blocos cerâmicos furados. Aqui são blocos cerâmicos, são comuns, né? O tamanho não é tão comum, né? Que é 9x19x39. Aqui em cima que eu estou vendo, tá, gente? O tamanho não é tão comum, mas é alvenaria. Vamos usar esse aqui como exemplo. A unidade dele é metro quadrado. Então, com isso, eu sei que para cada metro quadrado de alvenaria, eu vou ter um gasto aí, de acordo com a tabela SINAP, do meu estado, Rio de Janeiro. Essa referência desonerada do mês 6 de 2020. Eu gastaria aí R$40,96 para cada metro quadrado de alvenaria. Nesse estilo aqui, que é de bloco cerâmico furado na vertical. Aqui, ó, já chegamos nas colunas que eu falei. Coluna L, né? Coluna L até a coluna S. Então, vamos mostrar, vamos focar aqui na coluna L primeiro. Aqui ela mostra, dentro dessa composição de alvenaria, o que que é insumo e o que que é outra composição. Ou seja, para fazer essa composição de alvenaria, do serviço de alvenaria, eu vou precisar de três insumos e de três composições. Respectivamente, você já encontra aqui do lado, na coluna M, os códigos desses insumos e composições para você pesquisar aqui na SINAP separadamente. Ah, eu não quero achar alvenaria, eu quero só o valor do pedreiro. Vai lá na composição 88309, que você vai achar o pedreiro, somente o pedreiro. Aqui na coluna N já vai dizer o que que é esse insumo. É tela, pino, bloco, agamassa, pedreiro, servente, tá? E na coluna O já diz em que unidade está esse insumo. Como por exemplo, o pedreiro e servente eu estou pagando por hora, estou medindo a unidade dele por hora. Já agamassa e metro cúbico. E assim vai. Essa coluna P aqui, a gente ignora ela um pouco, porque não faz muito sentido usar ela agora. E aqui na coluna Q, você já vê os coeficientes. Você lembra que eu falei anteriormente que se eu usar 100% de uma unidade, eu vou ter um coeficiente 1. E se eu utilizar 50%, eu vou ter um coeficiente 0,5. E assim vai, tá? O que que essa tabela está me mostrando? Que para eu fazer um metro, apenas um metro quadrado dessa alvenaria que nós estamos usando como exemplo, Eu vou precisar de 0,785 de tela de aço soldada galvanizada. O pino de aço, eu vou precisar de 0,009 do centro. Ou seja, é uma quantidade muito pequena do centro de pino de aço, tá? Então, chega a um pino inteiro por metro quadrado. É lógico que na alvenaria completa serão vários, mas por metro quadrado seria considerado até menos do que um. É um coeficiente. É um fator multiplicativo. Quando tiver mais do que um metro quadrado, aí sim a quantidade vai aumentar. Então, nós já entendemos como é que funciona esses coeficientes aqui. O pedreiro, por exemplo, aqui eu considero que a gente tem que pagar ele por hora. Mas quantas horas do pedreiro eu preciso utilizar para fazer um metro quadrado dessa alvenaria? Ou seja, um pouco mais do que meia hora, 59%, 0,59 é o coeficiente, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui, vocês certamente não vão ver a calculadora aí, porque não estão compartilhando a tela da calculadora. Mas se uma hora são 60 minutos, 0,59 de uma hora dá 35 minutos. Então, para eu fazer esse um metro quadrado desse tipo de alvenaria, eu vou precisar de 35 minutos do pedreiro. E o servente, muito menos do que isso, ou seja, metade disso. Mas olha só, Andressa, por que o servente vou precisar de menos tempo? Isso não significa que ele vai ficar lá com a perna para cima, enquanto o outro trabalha meia hora, o servente vai estar trabalhando 15 minutos. Não é isso. Isso significa que um servente, um mesmo servente, ele consegue atender a dois pedreiros. E por isso, o horário dele, o coeficiente dele, é metade do que é de um pedreiro. Enquanto os pedreiros estão lá, ele consegue atender a dois. Então, a proporção ideal aí para a execução de alvenaria é para cada dois pedreiros, um servente. Muita gente fala, ah, eu vou colocar três, quatro serventes e um pedreiro, que o pedreiro é mais caro. Está errado, porque você vai fazer o quê com um monte de servente, né? Quem vai fazer o serviço mesmo é o pedreiro. Coloque dois pedreiros e um servente irá atender aos dois ao mesmo tempo. Aí, aqui na coluna R, você vai ver o valor daquela unidade. Vou dar o exemplo do pedreiro novamente. O pedreiro, a hora dele custa R$ 25,27 para assinar a Pneche a situação. Ele custa R$ 25,27. Mas eu só vou usar 59% dessa hora dele para executar um metro quadrado de alvenaria. Ou seja, se eu tenho aí 59% da hora dele e a hora dele me custa R$ 25,27, quanto, na verdade, eu vou pagar a esse pedreiro para executar um metro quadrado de alvenaria? Isso por metro, tá? Dez metros vai multiplicar por dez, né? Cem metros vai só aumentando o valor, vai só multiplicando. Mas para fazer um metro, eu vou precisar, então, de R$ 14,90. Porque esse valor da coluna S, ele vai ser a multiplicação da coluna Q vezes coluna R. Ou seja, esse valor aqui, ele é o coeficiente vezes o valor unitário daquele insumo. O meu insumo aqui, neste caso, é uma outra composição. Ele é o pedreiro. A hora do pedreiro. A hora que custa R$ 25,27. Mas para esse serviço, que é da execução da alvenaria, ele vai precisar de R$ 14,90 para cada metro quadrado. Então, o valor da alvenaria, vamos voltar aqui para a gente ver o valor da alvenaria. O valor da alvenaria, ele custa R$ 40,96 por metro quadrado, tá? Se você fizer esse somatório aqui na coluna S, R$ 1,18 mais R$ 0,33, isso aqui vai dar o mesmo valor lá de R$ 40,96. É esse aí o principal fundamento da criação da composição de preços. É entender como funciona esse esquema de coeficientes e como achar o valor da composição. Você pegou o coeficiente, multiplicou pelo valor unitário e você achou o valor que ele vai estar representando naquela composição. Estes valores de cada insumo, você soma e aí sim você encontra o valor da composição, R$ 40,96. Na próxima aula, nós vamos fazer o cálculo direitinho aqui de coeficiente para você captar melhor a mensagem. Eu te espero lá!